Fui eu que se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu que num esforço se guardou a indiferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu que em primavera só não viu as flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu que se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu que num esforço se guardou a indiferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecido Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu que em primavera só não viu as flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar meu vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Nas manhãs Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro